Confira agora os lançamentos dos alunos da DJ Band dos cursos de produção de música eletrônica Jéssica Trevestre Lançamento Miami Brown Records Copola Lançamento Noise Music Muffler Kalkin Michael Brown All I Ever Wanted Remix Cool Kids Cool Kids And High Cut Riser Lançamento Soundtrack So High Selva Selva And Zucky Lançamentos Make Me Wanna Faça como eles Produção de música eletrônica É DJ Band É DJ Band Assabed Esc�ar